Deus do céu, ela tá com sono, não é possível! Tá amanhecendo! Fixa? É tudo em ponta aqui. Esses são os nomes dos passageiros. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É esculemp. Só tem isso? Essaina. Petersburg. Váil. Váil, vim. Váil! Váil. Váil, vó. Váil! Váil... Ué, tô com agora madeira disso. Como é que eu tô com madeira pra fazer isso aqui? Madeira é essa. Dez. Como que eu tenho? Dois gravetos. Não, não é isso. Pedra. Dois panos. Que merda de negócio é esse? Não, não vou te dar nada. Eu vou fazer também pra mim. Aqui, que disco do negócio? Madeira. Eu vou lá, uso e tá funcionando a madeira. Espera aí, Adriana. Espera aí, Adriana. Espera aí. Vamos lá. Eu boto o negócio direito. Eita. 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 O cara do cano. Tá, já vi. Proveio, me ajuda a limpar esses matos todos aqui de dentro, pra gente conseguir enxergar aqui dentro. Só os matos da árvore. Eita. 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 O que é isso? Pega e bota no lugar 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 Tem cabeça de esqueleto Bota aqui por favor Eu já vi outro lá. Travou, porra? Tem uma arma sua aqui no chão Eu preciso de esqueleto, bota um crão ali por favor, bota aqui por favor na entrada Vira, vem Dani, volta Aqui Pra frente Ih, achei uma bola de tênis Ué, não dá pra guardar isso? Não dá pra guardar o sinal Ah, vai ver que tem um cachorro aí Aqui, Dani, aqui também tem uma caveira Tô fazendo aqui Eu vou botar aqui e depois vocês botam Tchau Ah!